A Polícia Rodoviária Federal começou a realizar no último dia 7 e se estenderá até o dia 14 de março o processo de leilão para veículos que foram apreendidos no decorrer do ano de 2021. O leilão ocorrerá exclusivamente na modalidade eletrônica. Os veículos apreendidos possuem o prazo de até 60 dias para serem retirados dos pátios pelos proprietários ou pela pessoa que conduzia o veículo no momento da fiscalização antes de serem leiloados. Após esse prazo, a PRF poderá leiloar os veículos e com os valores arrecadados pagar as dívidas de guincho, pátio e demais tributos existentes. Nesses leilões estarão disponíveis para serem arrematados 1.827 lotes de veículos entre automóveis e motocicletas classificados como conservados, aqueles que possuem condições de trafegar e como sucatas, aqueles que não possuem condições de voltar a circular, mas que suas peças poderão ser reaproveitadas. O fechamento do leilão ocorrerá no próximo dia 14 de março, segunda-feira, exclusivamente na modalidade eletrônica, por meio da plataforma digital em sessão pública, a partir das 8 horas da manhã. Os lances já poderão ser realizados através do endereço eletrônico. www.rondonialeilões.com.br barra leilão barra 1841 barra lotes barra 1841 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 barra 1841